e comecei a fazer stand-up, eu alaguei o trampo, fiz um show só sobre trampo, que é o Funcionário do Mês, aí chegou uma hora que um vídeo meu bombou na internet, que é sobre escola, que eu brincava aí, te pego na saída, tô de boa, tal, aí esse vídeo deu uma viralizada, que deu uma alavancada no trampo, falei, legal, vou fazer um texto só sobre escola, porque eu comecei a postar escola 1, escola 2, aí a galera começou a consumir, agora eu já tenho 40 minutos de texto, porque eu não escrevo mais 20, ou no mínimo 10, e faço um solo só de escola, aí eu deixei o Funcionário do Mês de Canto e comecei só a fazer escola, 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 ia gravar a escola na pandemia, porque eu já tinha um outro na cabeça, que era sobre sexo, que é o imoral, aí veio a pandemia, não gravei, eu falei, cara, mas eu quero pôr em prática, eu preciso falar sobre sexo, que é uma ideia que eu já tinha há um tempo atrás, por conta de pessoas que não falam sobre sexo, eu tenho vergonha de conversar sobre sexo, até dentro de família mesmo, de trocar ideia com pai e mãe, tem gente que não troca ideia, eu mesmo não trocava ideia com meu pai e com minha mãe, e quando veio a pandemia, acentuou muito, porque foi pra casa dos meus pais, e ficamos três em casa assim, tipo, eita, eita, nós não temos tanta amizade assim, e aí, a gente vai transar? Não eu com meus pais, é tipo, não, não, é tipo, eles estão lá em cativeiro comigo, os três ali, e tipo, meus pais precisam transar, e eu, pô, seis, tipo, pandemia, ninguém sai pra nada, e a gente com necessidade da porra, e, é do ser humano transar, é tipo, faz parte, é uma parada nossa, e tava ali, ninguém conversava e tal, e às vezes eu ia falar, opa, eu vou fazer um mercado, vocês ficam em casa, vou demorar duas horas desse mercado, agora eu não sei se eles transavam, mas eu entendi a dieta, tá ligado? Eu falei, fiquei à vontade, eu demorava, dar uma volta com o carro e tal, e voltava e... Sorvete derretendo, o presunto já estragou. Sua mãe assim, tá bom, foi no mercado, vou passar um café, até ligado. E na minha cabeça, assim, e aí, transa caralho? E ficou, eu fiquei nessa mãe, caralho, a gente não tem diálogo, e aquela ideia minha de fazer texto sobre sexo, eu acho que é importante as pessoas conversarem sobre sexo, que inclusive, estou convidando meu pai e minha mãe, agora, eles nunca assistiram o Imoral. A fazer um sexo. A fazer um sexo gostoso. Temos duas horas aqui de podcast, e ele não está na casa de vocês. E as nossas mães transam, todo mundo sabe que as nossas mães transam, meu Deus, as mães não transam, você fala, mano, a minha mãe transa, transa com meu pai, não sei a frequência hoje em dia, mas eles transam, e normalizar esse tema. Eu falei, caralho, a gente precisa falar sobre isso, e eu tinha sempre textos de sexo que eu fazia, até na época de escola, e ia fazer show de convidado, eu entrava com textos de sexo, eu sentia que existia um preconceito, não só de plateia, mas ali, é um preconceito do ser humano, também do comediante, tipo, eita, mas falar de sexo não é bengala? Ou falar cu, não é um bagulho que, ah, vai salvar o texto? Eu falei, é, mas não é fácil fazer? Eu falei, depende de como você faz, depende de como eu estou abordando, eu estou sendo um escroto, falando sobre como transar, e pegar mini, não sei o que, ou estou falando sobre sexo, realmente? Uma vez eu conversei com o Márcio Américo, sobre texto de relacionamento, e ele foi muito incisivo, o Márcio Américo, comediante também, foda pra caralho, eu falei, Márcio Américo, eu estou fazendo muito texto de relacionamento, numa época eu fazia só texto de ciúme, relacionamento, e eu estou preocupado de ficar, pula, caralho, é o cara que fala sobre texto, tem uma clichê do caralho, não sei o que, aí ele falou, mano, depende de como faz, tem uma par de comediante, foda pra caralho, gringo, que fala só de relacionamento, e é muito foda, depende de como você faz, aí eu usei essa referência que ele falou no passado, e comecei a falar, vou falar sobre sexo, e comecei a escrever sobre um show, tem um show de uma hora, que é o Imoral, que é o meu solo, e tem um grupo, que é eu, Kedney Silva e Flávia Andrade, que é o Paramaiores, que também você inclusive fez com a gente, que é falar sobre sexo, no grupo cada um tem a sua visão, os dois são casados, namorado, e cada um entra com, aí o meu solo, eu vou construindo desde o início, do que é, como a gente não tem educação sexual, eu falei, puta, a gente não tem, todo show que eu pergunto, eu falei, galera, quem teve educação sexual, levanta a mão, mano, é menos de 5%, tem 300 pessoas, e mano, tem a hora que levanta uma pessoa, eu falei, meu Deus, é por isso que a gente precisa conversar, porque a nossa referência de sexo é film pornô, porque a gente nunca trocou, nunca viu, film pornô é os caras fazendo malabares, os caras fortes, as meninas gostosas, e sempre em film pornô, eu falo que é machista também, muitos filmes pornôs são machistas pra caralho, e eu abordo muito isso também no show, porque film pornô é tipo, o cara usando a mulher como objeto, e é, acabou, hoje tem muitos que já estão andando no caminho, mas você pega a referência no passado, é muito isso, tem uma preocupação maior, em ter filmes produzidos pra mulher, porque na verdade, eu consumo, mas o que eu acho que falha, é assim, tipo, no filme, normalmente, os vídeos que tem, é tipo, abre a porta, oi, oi, eu sou entregador de pizza, tipo, já foi, já corta a cena, e já tá, e tá metendo, e pra mulher, esse processo, da conquista, da sedução, da, as preliminares, isso é o que dá tesão? Sim, é o contexto de tudo, não necessariamente do fim, na vida, é assim, tipo, você vai sair, vai ter um date hoje à noite, tipo, se o dia inteiro foi uma merda, com a pessoa, ou a sua vida, chega lá na hora, e você fala, porra, não tô com tesão, entendeu? Tipo, a preliminar é um bagulho, eu falo que muito que preliminar não é, o sexo oral, porque muito cara acha que chupar uma buceta, e não sei o que, nem sei se pode falar isso, pode, chupar uma buceta, e é, fiz uma preliminar de cinco minutos, depois pau dentro, mas isso não é preliminar, isso é sexo, já é sexo, preliminar é um bagulho que vem antes, eu falo que preliminar é pegar água, e tirar o gato do quarto, preliminar é isso, preliminar é isso, dali pra frente já é jogo, preliminar é isso, eu falo assim pro casal, vai cada um fazer um, vai trabalhar, acordou de manhã, não deu tempo, hoje tem, amor, hoje tem, hoje tem, demorou, cada um tá no seu canto, preliminar é você mandar um áudio, e aí desgraçada, hoje tem hein caralho, olha lá, hoje tem, demorou, já tô em casa, já tá em casa mesmo, tô com o tesão da porra, tá em casa, e já lavei a louça, aí eu falo, isso, é preliminar, lavei a louça e aria as panelas também, então acho que existe um contexto, pra poder, principalmente pras minas, tá ligado, um contexto pra tipo, ter tesão de fazer o bagulho, e acho que, existe o machismo no sexo no geral, e existe muito a parada de, as minas são muito reprimidas, com relação ao sexo, muita mulher não se conhece, e fala, não, mas é a mulher que não se conhece, é por culpa do machismo que existe, porque o cara julga a mina, tipo, a mina sai com 10, e o cara sai com 10, ah, porque a mina saiu com 10, e é puta, eu falo, não, por que ela não pode dar pra 10, e fuder com 10, assim como você acha que também pode, porque é isso aí mesmo, o menino cresce, nasce, e fala, esse menino aí vai ser o comedor, porque a mina não, essa mina pode sair, e dar pra que ela quiser também, então rola muito, desde o início, que esse negócio do sexo, é muito machismo, é um tabu do caralho, e eu falei, eu pego todas essas ideias, desses temas, eu vou jogando no show, uso muito também das minhas histórias, mas eu vou falando muito, o quanto a gente precisa normalizar, que sexo é pra todo mundo, e é normal, não é proibido, é normal, se masturbar, todo mundo tem que se masturbar, adulto, homem, mulher, criança, criança não, adolescente, não, adolescente não, se quiser pode cortar isso, o youtube tá aqui, adolescente, a cada 5 segundos de conversão, eu tô com isso aqui, desmonetizo ou monetizo, ufa, passou, desmonetizo, e a masturbação é autoconhecimento, fudido, eu acho que se a pessoa, se masturba, e sabe gozar sozinha, ela sabe gozar com qualquer outra pessoa, mesmo a outra pessoa, não sabendo transar, tipo, a pessoa se conhece, foi pro caralho, e a pessoa que, que se masturba, ela se sente muito mais foda, no dia a dia, ela fala, caralho, eu me conheço, porra, a Biana, é uma mina que falou, foi num podcast nosso, que a gente tinha um podcast, para o Mariscast, e na foda pra caralho, ela falou, todas as minas que se conhecem, se masturba, ela é muito mais foda, muito mais empoderada, que ela sai e fala, pô, eu sou foda, é um autoconhecimento fodido, e é uma parte, é ser humano, é um bagulho nosso, tá ligado? Sim.